Olá pessoal do Para Sempre Urbana, casa de pai e flecha certeira, irmã de Jaciara Tendo espírito de Urbana, Santa Rita de Cássia, minha mãe, minha raiz Bem somorinha! Já viram que eu tô com um convidado especial, né? Me fundamenta 374! Laroyer, Laroyer, Laroyer Sua capa é preta e encarnada, Laroyer Sejam bem-vindos ao Me Fundamenta 374! Antes de passar pra pergunta dos irmãos, se apresenta aí, bispo! Bom, saravá e axé a todos! A paz de Cristo! Eu sou o bispo Rodrigo, a paz para todos! Eu sou da Comunhão Celta Cristã E há algum tempo já converso com o Pai Paulo pela internet Começou com alguns comentários no vídeo Ah, você trocou para os amigos! Nossa! E de lá, trocamos alguns e-mails E-mail fomos pro Facebook, Facebook pro WhatsApp E aí, a mim! Hoje eu tô aqui, gravando Porque eu sempre preguei contra a intolerância religiosa E, além disso, além da minha pregação contra a intolerância religiosa Eu também tenho a vivência das religiões Porque eu sou, além de ser curioso demais O que já me fez ir em quase todas as religiões conhecidas Eu também tenho a questão da mediunidade desde pequeno Antes, mesmo quando eu decidi ter uma religião, eu já era médium Fechou! Eu, às vezes, ia olhar assim Vó, quem é aquele moço que tá ali? É o moço médium! Tem um moço ali, tem um burro que tá ali Passa uma pessoa correndo Então... Olha, meu pai de puta deve ser a missa lá Ele está rezando a missa Você falou, poço, senta aí, por favor Não tem ninguém perto disso Mais ou menos isso? Não, graças a Deus na hora da missa ainda não Mas, uma vez, eu recebi uma missa de saída de yaô Que tinha aquele costume dos yaôs irem nas igrejas E, por conta da intolerância religiosa Uma mãe de santo pediu pra que eu fizesse a missa dentro do terreiro E os orixás viraram E foi um momento muito bonito Que eu fui lá e abracei os orixás Olha, que coisa linda Os orixás me abraçaram Nossa, fantástico Foi muito legal E todo mundo a caráter Os filhos de santo com as suas guias Com seus panos de cabeça A mãe de santo a caráter Botei uma guia de oxalá no pescoço Olha, fantástico Esqueci a cruzinha Aí eu falei, mãe Kátia, cadê o... Esqueci a cruz Não tem problema, veste uma guia de oxalá Mãe Kátia Beijo no coração Beijo no coração Mãe Selma também Beijo no coração Mãe Selma Se eu deixasse de falar na Mãe Selma Acho que ela me dava uns cascudos Quando eu chegasse no Rio Mãe Selma de... Mãe Selma de Ogumege Mãe Selma de Ogumege Mãe Selma de Ogumege Beijo no seu coração É quem me orienta Às vezes quando eu tenho alguma dúvida Assim que... Na verdade eu mais me confio Amarelo Porque... Mãe Selma Me confio em isso aqui É isso aí mesmo É isso aí Ai, ai, ai Olha que alegria Olha que alegria Dentro do meu fundamento Eu estava conversando com um bispo Da igreja celta Que já foi rezar uma missa Dentro de um barracão de canoné E hoje eu estou aqui Para te fazer uma pergunta Mas antes eu tenho que mandar Esse último abraço Na verdade são dois Para o meu amigo Cid Roberto Que foi quem me recebeu aqui em São Paulo Estou na casa dele Muito obrigado pela hospitalidade E para a Andressa Nuvens Você está aqui no meu coração E dispensa comentários E todos lá do Rio de Janeiro Um grande abraço E vocês aqui De todo o Brasil Também um grande abraço Para aqueles que me acompanham No Facebook Estão no meu Facebook Vamos ver esse vídeo É impossível Eu citar quase 4 mil nomes Mas um abraço a todos vocês É verdade É impossível também citar Quase 9 mil inscritos Chegando nos 10 mil inscritos Oh, pensa Chegando Mas eu queria mandar um abraço aqui Especial Para Turói Templo de Umbanda Reino de Oxóssia Emanjá Lá em Curitiba Para Luiz Expedito Um abraço Ério Souza Edson Ferreira André Matheus Um abraço para todos vocês E futuramente Eu vou falando os outros nomes Que vão surgir aqui Para que eu possa mandar um abraço A todos Bispo Agora posso fazer a pergunta? Sim, pode A pergunta dos irmãos é Eu sei que tu é Que tu é Que tu é Assim, é laicado Eu quero dizer assim Eu tenho um pezinho nos dois lados É, eu tenho um pezinho nos dois lados Vamos lá então Mas assim Existe um fato Que eu gosto muito de colocar A pergunta do irmão é Trabalha um pouquinho Pois é Via cruzada Via cruzada A pergunta do irmão é assim O médico poderia ser consciente Consciente Extremamente consciente O guia vai embora Não leva nada dele Fica lembrando de todas as consultas Como é que funciona isso? Eu tenho para mim Que é assim É uma questão de evolução espiritual Isso também Sim Porque eu vou Eu posso falar o que acontece comigo Não posso falar o que acontece Com outros médios Mas se eu preste a certeza Quando ele vai embora Ele é ele Que é responsável Pela banha de todas as consultas Na nossa casa Junto com o pai Manuel De dia de abuda Mas o seu preste a certeza Ele balança a cabeça assim Parece que chão Parece que mara E quando ele se afasta de mim É como se tivesse um crime Como se tivesse um botão De dia de recete Mas Não é a verdade Com outros irmãos Com outros irmãos Acabam lembrando De todas as consultas E o que eu digo De eu te disse Irmão É como se fosse Um ato confessionário Você está recebendo Uma confissão Quem está ouvindo É o guia Você soa um instrumento E você O que você acha disso? Bom Vou dizer o que acontece comigo Eu sou médico consciente Extremamente consciente No começo eu chegava até a duvidar Da mediunidade Da mediunidade Ou que eu estava incorporado E a minha primeira incorporação De fato Porque Antes eu tinha mediunidade De clarividência Eu via Eu ouvia Eu sentia Eu podia dizer Olha Tem uma coisa ali Tem outra coisa ali Mas incorporação Até então não Primeira vez que eu incorporei Foi em uma gira No terreiro lá Em Jacarepaguá E a princípio Eu cheguei a duvidar Porque Eu estava vendo tudo Eu estava sentindo tudo Mas era como se eu estivesse Vendo uma janela Sabe quando você está vendo Mas você está vendo através de uma janela É mais ou menos essa a sensação Porém eu ouvia tudo também Só que eu ouvia como se tivesse ecos Eu ouvia mais ou menos como se tivesse Assim do meu lado Eu ouvia em ecos Porém Quando o guia foi embora Foi um caboclo Quando ele foi embora Eu me lembrava de tudo Exatamente de tudo É a pergunta do irmão Exato É a pergunta exatamente do irmão Então Eu sou médium consciente Ah mas só aconteceu essa vez Não Depois quando eu incorporei Com uma criança Nesse dia Veio uma moça Me perguntou Me fez algumas perguntas A criança orientou ela Aí nesse quesito A minha boca acaba abrindo sozinha É meio que Eles ditam aqui Eu repito aqui Mas É Só que tem alguns Que a boca é tomada No meu caso É quase que eles ditam aqui Eu repito aqui E ela falou E eu deixei a criança Para o que tinha que falar E depois eu continuei Lembrando daquilo Que ela perguntou Só que eu guardo Eu não preciso Ficar expondo Para ninguém Aquilo que ela me perguntou É um segredo de confessionário Até porque Se eu faço isso Eu estou denegrindo O trabalho mediúnico E a caridade Porque a mediunidade Ela é um instrumento Para a nossa evolução Tanto nossa Quanto dos guias Porque esses guias Trabalham Porque eles também precisam Eles estão em um patamar Acima de nós Isso é fato Mas eles também Estão trabalhando Para a evolução Senão eles seriam mentores E já não incorporariam mais Mas É um instrumento Para o nosso aperfeiçoamento Quando nós chegamos aqui Como médiums Nós já trazemos isso Da outra vida Lá de cima Nós já descemos Com essa missão Então Quando a chavinha Da mediunidade liga Que eu costumo dizer Que é uma chavinha A gente está lá De repente E eu sou médium Porque tem gente Que a mediunidade Aparece tardiamente E Quanto mais você tem Afinidade com guia Isso eu posso dizer De letra Menos você lembra Porque A tua incorporação Fica mais firme Eu concordo Plenamente com isso E aí você vai Não que você vai Atingir a inconsciência Inconsciência nunca Não que você vai Atingir a inconsciência Mas você vai atingir Uma plenitude Uma plenitude Onde que um guia Consegue tomar conta Exatamente do seu órgão nervoso Passar um filtro O órgão nervoso Do seu sistema nervoso Sim Ele coloca um filtro Exato Que ele consegue Filtrar ali O que é pra você saber O que você não deve saber A minha incorporação Ainda é muito tênue Muito leve Então eu ainda lembro De tudo Todas as vezes Eu lembro de tudo Porém Eu sempre levo Como segredo De confessionário Porque Eu ouço Morre comigo Tá perfeito É o que eu acredito É o que eu acho Que tem que ser também Apenas só Para colocar um parênteses Posso colocar um parênteses? Sim, claro Eu não estou falando Mal de outras casas de urbano Nem das casas de canoblé Eu estou falando Na minha casa Na nossa doutrina Na nossa doutrina Nós avaliamos Uma série de coisas Primeiro a parte espiritual Sim A parte espiritual Tando pronta Já é meio caminho andado Sim Mas depois que a gente avalia A parte espiritual Existe uma variação Do dia a dia Do médium Do dia a dia Como é que ele se comporta Como é que ele se porta Lá fora O que ele faz Não como ser um vigia Não é isso Mas o comportamento fora Também reflete no TV E reflete na mediunidade dele Então na nossa casa Não é o caboclo Só riscar o ponto E já está pronto Para dar Não Ele risca Confirma E reconfirma E consagra Depois que ele vai E abrindo outro parênteses Agora Você aí Irmãos que nos assistem Irmãs que nos assistem Falo também Segundo A minha doutrina O meu pensamento Tem casas É um conhecimento externo Para poder ajudar Aquela pessoa Exatamente É um conhecimento Que vem de fora Que é passado Para aquela pessoa Através daquele guia Que está usando o médium Simplesmente como um canal Independentemente do médium Ser consciente Ou inconsciente Quando há Esse conhecimento Espiritual Quando há Essa soma espiritual Quando há Essa doutrinação espiritual Ali há uma incorporação Independentemente Do caboclo Gritar Ou não gritar O meu caboclo Não grita Seu caboclo? O meu caboclo não grita Seu caboclo? É, da espiritualidade Você comprou ele Não O caboclo Eu faço essa brincadeira Eu faço essa brincadeira Com todos os meus filhos aqui O caboclo Que trabalha comigo Ele não grita Ele chega Silencioso Então A mediunidade varia De pessoa para pessoa Uma vez eu brinquei Uma pessoa Ah, o meu obsessor O teu obsessor Você já tomou foto dele Ele nunca vai embora Nunca vai embora Você já tomou posto dele É a mesma coisa Cuidado com o ponto do vigário De que incorporação boa É aquela que o camarada Pisa em brasas Come vidro E torna 30 garrafas de bebida Isso não é mediunidade E outra coisa Dentro da nossa doutrina Eu falo da minha casa Da casa de marinha Da casa dos meus filhos de santo Aqueles que seguem aquilo Que eu realmente ensinei Que estão comigo até hoje O guia Nós não fazemos adivinhação Os guias não fazem adivinhação Boa Não fazem adivinhação É a pessoa Que tem que dar o primeiro passo E a permissão Para que ele possa interagir Com a vida dela Exato Exato Nós não fazemos adivinhação Na nota Eu falo pela minha doutrina Pela minha casa Pela casa de manhinha Que eu sigo a doutrina de manhinha E meus filhos de santo Que me seguem Exato Boa Isso é muito importante Você aí Que vai se consultar No terreiro E sai de lá Fala Poxa Mas esse terreiro aqui É fraco Não falou nada Da minha vida Não encontrou nada De diferente Guia não é adivinhador O guia Ele vem te dar O caminho das pedras O guia Como o próprio nome diz Ele vem guiar Guiar Não adivinhar Fato Então o guia Ele pode perguntar Sim Não significa Que ele seja Menos guia Do que isso Ele pode sim Não conhecer Tua vida De trás pra frente Nem de frente pra trás Porque ele não é Onisciente Quando a espiritualidade Maior Permite que ele saiba É diferente Há uma intervenção De alguém maior No guia Que vai te falar O que necessita Ser falado Mas nem sempre O guia Vai dizer Tua vida De trás pra frente De frente pra trás Então para de dizer Que a casa é fraca Porque o guia tal Não disse A tua vida De frente pra trás De trás pra frente E outra Guia Não é perfeito Guia não é perfeito Ainda Eles trabalham Para a perfeição Por isso Que eles vêm No terreiro Fazer caridade Por isso Que eles vêm Aqui no terreiro Incorporar Para ajudar as pessoas Para arrumar A perfeição Eles estão arrumando Eles estão seguindo A missão De outro lado De fato Estão mais altos Que a gente Mais elevados Mas ainda não estão Na perfeição plena O dia que eles estiverem Na perfeição plena Eles já não incorporam mais Eu também concordo com isso Por isso que existem Entidades que ascensionam Exato Eu acho que está fundamentado Isso Está fundamentado Então ó Você que é médio consciente Nada de fofoquinha Depois das consultas Ó Ó Bico fechado Respeite para ser respeitado Exatamente Respeite para ser respeitado Exatamente Eu acho que está Eu acho que está Mais que fundamentado Tem um vídeo aí Que a gente gravou aqui Sobre a igreja celta Assiste lá Bispo com meu irmão Meu amigo Rodrigo Fadu Aqui ó Obrigado Bispo Vamos mandar um abraço Abraço A todos vocês Eu não tenho Página oficial Mas eu tenho Meu facebook Pessoal aqui aberto Eu vou passar o link Para o pai pau Ele vai botar Aqui na descrição Você pode Ou me adicionar Ou me seguir Fique à vontade Eu não falo somente De umbanda Eu falo sobre Todas as religiões Praticamente Até do Santo Daime Eu já falei Não sei se o pai pau O Santo Daime Eu não ia abrir não Acompanhou Já falei do Santo Daime Então você Querendo Me adiciona O link vai estar aqui Rodrigo Fadu Bispo Rodrigo Fadu Da igreja celta Bem-vindo Com o iam celta cristã Eu vou também Passar o link Do blog Para ser colocado Aqui também Eu queria fazer Um pedido Pai pau Manda bala Queria que esse vídeo Aqui quando fosse aberto Fosse aberto Com um ponto Do seu sete Seu sete cruzilhadas Seu sete cruzilhadas Aqui para mim Mas quanto Eu faço Combinado Beijo Beijo Láraia Abraço Abraço